Nossa senhora, chuva de menos 50 no chat, nossa senhora, que abalos, que abalo, eu fico, eu fico muito triste, é chato galera, é chato, eu não tô feliz. Eu achei que era eu, nossa, ele frisou tudo na partida, que ele não frisou, ele fez, era o que? Que cutie é esse, que cutie é esse, moleque, eu achei que travava no menos 48 do Nak lá. Não trava, velho, não tem limite, se pá dá pra fazer menos 50, menos 52. Dá, pô, no CS gol fizeram mais, mas no 2 era mais alto. Eu achei que travava no menos 42, é o que eu fiz agora, velho, não tem como jogar pior do que eu joguei, velho, não tem como jogar, velho. Menos 42, eu achei que era o limite. Caraca, velho. Que loucura. Que abalo. 12 e meia também, ó. É a fome, é a fome, é a fome, é a fome, é a fome. É a fome, é a fome. Mantei também, ó. O que é a fome? Obrigado.